Nesse vídeo eu vou falar em que pé está o projeto de construção da ponte que vai ligar Salvador à ilha de Itaparica. Também vou falar do sistema ferro e bote que faz a travessia de pessoas e veículos pelas águas da Bahia de Todos os Santos. Vou falar das lanchinhas que levam pessoas de Mar Grande até o terminal náutico no bairro do Comércio em Salvador. Você vai conhecer os terminais de Bom Despacho e também o de São Joaquim e vou aproveitar para dar uma volta no Centro Histórico de Itaparica. E vou mostrar tudo nesse vídeo rápido sem perder tempo. E nem precisa mudar de canal ou adiantar o vídeo que o nosso processo começa agora. Mas antes saiba que você está na comunidade VDS, um espaço livre e democrático para todos os públicos. Onde eu retrato as transformações que esse planeta chamado Bahia vem sofrendo nos últimos anos. Mas o negócio é o seguinte, nosso voo de fato começa na região de Água de Meninos no terminal de São Joaquim, de onde partem os ferros com destino à ilha de Itaparica. Essa é uma linha intermunicipal de transporte hidroviário e nesse trajeto as embarcações fazem a mobilidade de pessoas e veículos pelas águas dessa lindeza que é a Bahia de Todos os Santos. A rimaria é linda mesmo, viu? O tempo médio desse trajeto é pouco mais de uma hora de navegação. Isso depois que você estiver na embarcação. Mas até você entrar com seu veículo em uma dessas embarcações é uma novela. Isso nos dias normais. Porque nos finais de semana ou nas vésperas de feriado, tem que tomar bastante suco de maracujá para ficar bem calminho, pois a peleja é grande. Quem já passou por esse processo sabe como é, mas deixa aí o seu relato nos comentários. E olha que esse serviço não é barato. Para transportar um automóvel de passeio, o preço é de quase 60 contos. E cada passageiro embarcado, a tarifa é de R$ 6,50. E nos finais de semana ou feriados, tem um acréscimo nesses valores. Sete embarcações compõem a frota usada na travessia marítima com capacidades diferentes. O maior deles é o Ferrebolts Zumbi dos Palmares, com capacidade para 208 veículos. O Dorival Caíme tem capacidade para 180, também tem o Ana Nery, Ivete Sangalo, Maria Betânia, Pinheiro e o Rio Paraguaçu. E depois de cruzar a Baía de Todos os Santos, o desembarque acontece no terminal de Bom Despacho, na ilha de Itaparica. Aqui tem porto abrigado para a tracação dos ferres, conjugado com uma rodoviária, uma estação para micro-ônibus e vans e tem uma parada para táxi. Nessa região é o início da rodovia BA-001. E é daqui que saem as viagens e passeios para os principais destinos da ilha e municípios vizinhos. E é aquela agonia quando chega o Ferre trazendo uma multidão de gente. Outra maneira de chegar ou sair da ilha é usando o serviço de lancha que parte e chega do terminal hidroviário de Veracruz, que fica em Mar Grande. E daqui segue para o terminal náutico no bairro do Comércio, em Salvador. Esse transporte é somente para pessoas e mercadorias. O preço é de R$ 7,50 por pessoa. As saídas saem a cada meia hora e as operações são interrompidas quando há mau tempo ou maré baixa. As embarcações têm capacidade para quase 300 passageiros e o tempo médio de viagem é de 40 minutos. E já que estamos nessa região, deixa aproveitar para resistir a paróquia Sagrado Coração de Jesus. Esse templo católico fica em frente ao terminal das lanchinhas. E de tantas reclamações com o sistema Ferre e Bolt, é que se pensou na construção de uma ponte para fazer a ligação de Salvador para a ilha de Itaparica. O projeto existe e eu vou falar em que pé está daqui a pouco. Só que antes, deixa eu aproveitar que você ainda não pulou o vídeo e fazer meu apelo para continuar com esse canal. É que a merrequinha que o YouTube me paga para vincular anúncios nos meus vídeos é bem fraquinha e não dá para nada. Mas tenho um sonho de documentar esse planeta chamado Bahia. Por isso venho pedir um empurrãozinho a você que assiste e gosta dos meus vídeos. Seja membro e vem me ajudar nessa labuta. A partir de R$ 7,99 você já é um membro do VDS. É quase o preço da lanchinha. Vem comigo nesse projeto, jovem. Abra a carteira e faça sua presença. Vamos botar Pocando nesse canal. E depois desse chororô, agora eu vou falar do projeto de construção de uma ponte partida de Salvador para a ilha de Itaparica. O pensamento em construir essa ponte ligando o continente à ilha é da década de 60. Em 2010, o governo da Bahia tomou a decisão de construir essa ligação de Salvador para Itaparica. Foram feitos os estudos preliminares e em 2013 foi criado o comitê e o grupo de trabalho executivo. O modelo de construção será através de parceria pública-privada. Nesse sistema, o construtor faz a obra e terá direito à cobrança de pedágio em uma concessão por um período de 30 anos. A previsão é que, depois de começar, a obra dure 48 meses e será dividida em quatro trechos. O primeiro trecho fará os acessos viários em Salvador, entre os bairros da Calçada e Água de Meninos, um conjunto de viadutos e dois túneis praticamente paralelos aos já existentes na Via Expressa. O segundo trecho compreende a construção da ponte propriamente dita. E daqui a pouco eu falo detalhes de como será esse projeto. Já o terceiro trecho compreende os acessos viários em Itaparica. Serão mais 30 quilômetros de extensão, compreendidos entre a chegada da ponte Salvador-Itaparica até a ponte do Funil, através de uma rodovia pedagiada, que compreende a construção de viadutos incorporados. E o quarto trecho está a recuperação e duplicação da BA001 nas proximidades de Caixa Prego até a cabeceira da ponte do Funil. De acordo com o relatório de impacto ambiental, o projeto prevê que a ponte terá 12 quilômetros e 400 metros de extensão. E terá uma parte estalhada, que são cabos fixados a um mastro que sustenta o vão da ponte. Esse vão será de 900 metros de comprimento e 85 metros acima do nível do mar. Essa distância e altura permite a navegação de todos os tipos de embarcações pelo canal principal, incluindo os navios transatlânticos, petroleiros, ferryboats, plataformas montadas e reparadas. Para a estrutura da ponte serão 139 pilares e terá pista nos dois sentidos, com três faixas de 3 metros e 60 centímetros cada, e serão separados por um canteiro central. Haverá também uma faixa de segurança de 60 centímetros e uma faixa de acostamento de 3 metros e uma faixa de emergência para pedestre, protegida por uma barreira rígida e intransponível. E não vai ser moleza para a construção dessa estrutura. Só para você ter ciência, haverá lugares onde a profundidade das águas é de mais de 60 metros. Pense no trabalho que vai dar para fazer essa ponte. E é um projeto gigantesco mesmo. Em 2009, essa obra estava orçada em 7 bilhões e 600 milhões de reais. Só que esses valores foram atualizados e estão na casa de 13 bilhões de reais. As alegações do atraso da obra é por conta da pandemia. A construção estava prevista para ser iniciada no primeiro semestre de 2023, mas o cronograma já está em atraso. E quem está a cargo da construção será um consórcio formado pelas empresas CR20, CCCC, South America, CCCC, CLT. É uma sopa de letrinha desse grupo aí. Só que antes mesmo da obra começar, será preciso ações de dragagem no canal do Porto de Salvador. Será uma espécie de limpeza no fundo da área da Baía de Todos os Santos, no trecho próximo ao Porto. Essa é uma das condicionantes impostas pela Marinha para a liberação da obra. Visto que com a implantação do canteiro, haverá mudanças no canal de navegação dos navios que acessam o Porto de Salvador. Ainda em 2023, estão previstos para começar os estudos de sondagens que consistem na investigação e confirmação geológica do terreno, nos quais onde serão construídas as fundações da ponte. Já a montagem do canteiro da obra será iniciada após a emissão da licença ambiental pelo INEMA. Aprovação da Marinha, Secretaria de Patrimônio da União, Prefeituras de Salvador, Itaparique e Veracruz. As últimas notícias a respeito do projeto é que os chineses estiveram visitando os locais onde está prevista a construção. Também tem declaração das autoridades afirmando que a obra deve começar nos próximos tempos. O governo confirma que tem dinheiro em caixa para fazer a dragagem das áreas do porto. Quanto aos valores do pedágio, é muito difícil de dizer, até mesmo porque a obra não existe. Esse projeto grandioso que sem dúvida deve facilitar o deslocamento de pessoas do continente para a ilha e vice-versa, mas há muita gente contra esse projeto. E há alegação que a ponte destruirá o sossego desse paraíso que é a maior ilha marítima do Brasil. Formadas pelo município de Itaparica e Veracruz, é um lugar histórico e aconchegante e que hospeda construções coloniais. Esse lugar mágico que é rodeado pelas águas transparentes e calmas da Baía de Todos Santos, de belas paisagens que fazem daqui um verdadeiro paraíso que fica bem ao lado de Salvador. Para quem conhece ou mora na ilha, deixe seu comentário a respeito do projeto da ponte. Você é contra ou a favor dessa construção? Fale também um pouco desse paraíso. Sempre gosto de saber sua opinião nos temas abordados nos vídeos. Eu leio e respondo a todos os comentários. Então pode caprichar e falar qualquer coisa mesmo que eu quero é saber. E para quem não me conhece, muito prazer, eu sou João Sousa, sou um fotógrafo apaixonado por esse planeta chamado Bahia, onde eu viajo nessas terras produzindo fotografias e vídeos. E algumas eu uso para contar as minhas histórias. Basta feita mais uma documentação desse projeto de construção desse L entre o continente com esse paraíso. Espero que tenha gostado desse trabalho que faço com muito gosto. Se puder, deixe o vosso like que é de grande ajuda para esse amigo aqui que busca um espaço nessa plataforma do YouTube. Também reforço o pedido para você ser membro desse espaço que graças a Deus não para de crescer, mas que ainda tenho que mexer no meu bolso para produzir esse material. Então toda ajuda é bem-vinda. E você sendo membro já é um bom alívio. A prosa está boa, ainda mais nesse paraíso. Mas eu vou ficando por aqui, contando as minhas histórias através dessas imagens que eu mesmo faço. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também a construção do anexo da PGE e um supermercado que será implantado no bairro de Sussuarana e espia como são as obras da nova rodoviária e o tramo 3 do no metrô na região de Águas Claras nesses vídeos sugeridos aí embaixo.